Fala meus amigos da Power Club, tudo bem com vocês? Bem-vindos a Power Club, apertem os cintos, estamos no ar. Antônio Santana aqui, hoje vamos fazer um review completo a respeito desse carro que eu estou dentro dele, uma EcoSport Storm 2019, um carro exclusivíssimo que a Ford lançou. Vem comigo, vamos conferir todos os detalhes desse carro. Chega mais! Pessoal, se liga só, esse aqui é o nosso carro de hoje, vamos dar um giro nela. EcoSport, um carro que a gente, quando a gente fala de EcoSport, quem conhece a história sabe que esse aqui foi o primeiro SUV de pequeno porte e passou a ser fabricado, talvez até chegou no Brasil, tá? Essa aqui é uma versão bacana, bem diferente, foi feita para ser a superior da versão que a gente tinha aqui, né? Que era a Titânio. Pessoal, essa grade frontal desse carro é bem bacana porque lembra muito, além de ter aqui o Storm, que é a versão do carro, lembra muito, acredito eu que tenha sido até feito, em homenagem às grades que vêm nas Ford Raptors, que não tem no Brasil, né? Mas o pessoal coloca a bola em kit em algumas caminhonetes. Falando desse farol aqui, pessoal, a gente tem o farolzinho alongado, com máscara negra, ele é xenônio e tem alguns DRLs aqui, luz de urna, farolzinho de neblina, tá? Farolzinho a luz de milha, né? Que o pessoal chama. Pessoal, esse carro, essa versão, vem com alguns adesivos bem bacanas. Além desses extensores aqui também, se assim eu posso chamar, os parabarros, deixa o carro bem mais robusto. Tem adesivos dos dois lados da porta e no finalzinho aqui, ó, a gente tem o Storm, que é a versão do carro, tá? Pessoal, já aqui no motor desse carro, que é um 2.0 aspirado, de 4 cilindros, flex, tá? De aproximadamente 175 cavalos de potência e 22, 22,5 kg de torque, tá? Motor forte, é gastador, se a gente for falar em relação a consumo, no álcool ele vai fazer na cidade em torno de 6, 6,5 km e na estrada, algo em torno de 8 a 8,5 km no álcool. Na gasolina, 8 na cidade e o máximo que ele vai chegar a fazer aí na estrada é 10, 11 km, beleza? Essa versão desse carro já vem com retrovisores elétricos, com direção de piscas aqui, tá? E os racks de teto, caso você queira fazer alguma viagem, levar algum baúzinho aqui em cima, também é possível, tá? Aqui atrás nós vamos ter o step de praxe, clássico da X-Sport, eu não gosto muito, chama Bastante Ladrão. Essa versão aqui é 4x4, essas rodas foram desenhadas exclusiva para essa versão da X-Sport, elas são aro 17, liga leve. Os freios de trás desse carro são em tambor e os da frente são a disco, liga só. Sobre o porta-mala desse carro, pessoal, acredito que enquanto esse carro existir, ele vai continuar abrindo igual a geladeira de lado. Acionamento elétrico dessa versão, porta-mala de 350 litros aproximadamente, os bancos rebatem, assim expandindo também o tamanho do porta-mala, beleza? Pessoal, esse carro aqui, em específico, ele é 2019, tá? Chega a custar próximo de 100 mil, dependendo do ano, essa versão chega a custar mais de 100, tá? Vamos dar uma olhada, vamos conferir esse carro por dentro. Pessoal, nessa parte interna aqui, a gente vai ter bancos em couro, com o nome da versão do carro, Storm, nos bancos, tá? Na parte de trás, tem um espaço interno até bacana, bancos de trás também em couro, obviamente, não tem descanso de braço central, tá? Pessoal, aqui a gente vai ter o controle dos vidros, que são os quatro elétricos, ajustes do retrovisor também, que é elétrico, tá? Trava nas portas, um negócio bem bacana é o som desse carro, é um Sony, tá? Premium, nove alto-falantes, se não me engano. Aqui a gente vai ter um painel de mídia bem bacana, exclusivo dessa versão, nove polegadas, bem grande, tá? A gente vai ter um GPS autônomo, ele é pareável com iOS e Android também, tá, pessoal? A gente tem um ar-condicionado digital, ele é single zone, mas também não deixa de ser digital, controle de estabilidade, duas entradas USB, uma tomadinha 12 volts aqui do lado, tá? O carro, ele é revestido em alguns lugares da porta e na parte interna também, com esses detalhes em laranja. Todas as cores externas do carro vêm com esse laranja por dentro dessa versão Storm, tá? Esse aqui é um câmbio automático, o código dele é 6F15, de 6 velocidades, tá? Ele é idêntico ao do Fusion, é um carro tração 4x4, sob demanda. A gente tem um volante bem bacana aqui, tá? Ele é puro acolchoado, a gente vai ter airbag de volante, airbag de passageiro, airbag de cortinas também, de teto. A gente tem aqui um cruise control, controle aqui do computador de bordo. A gente vai ter também controle do multimídia, do som, né? Atender e recusar chamadas, bem completinho. A gente tem pedal shift também, tá? Nesse volante aqui. A gente tem um painel bem bacana e bem completo, conta giro, contador de velocidades ali. A gente tem o computador de bordo, que é bem bacana, passa informações de viagem, informações de telefone, do som, direção. A gente tem como controlar também ali a questão do velocímetro digital. Esse carro já é start-stop, chavinha presencial, não dá partida por fora, mas já tem um botãozinho start-stop ali, já é uma grande vantagem. Sobre o retrovisor, pessoal, esse retrovisor central aqui, ele é fotocromático, beleza? Beleza, a gente tem um bagulhete aqui de guardar o óculos, tá? Com porta-óculos e outras palavras. Luzes internas, controle do teto solar. Esse carrinho tem teto solar também, que por sinal é pequenininho, mas é legal, né? Não entendo por que colocaram o teto solar em um X-Port, mas beleza. É isso aí, tá valendo. Quebra-sol com luzinha e espelho no motorista. Quebra-sol do passageiro com luzinha e espelho também para a madame, se arrumar antes do encontro. O painelzinho aqui é soft touch, tá? Isso é muito bacana, legal. Os acabamentos deixam um pouquinho a desejar, você liga só. A gente vê que ali tem uma diferença brusca, gritante de um dedo aqui. Mas tá valendo, é um carrinho bacana demais. Aqui a gente vai ter dois porta-copes. O freio de mão é o manual, barulhento. Aqui a gente tem um porta-apt. Na verdade não cabe não, é um apt, é bem pequenininho. Tem um segundo estágio. Vamos ver aqui. Não, tem como a gente tirar e ter acesso a um mais fundo, mas de tamanho pequeniníssimo. Você vai colocar uma carteira aqui, um malote de dinheiro, mas apt mesmo não dá não. Aqui a gente tem um pequeno compartimento que eu também não entendi por que. Não sei se é para segurar, não sei se é para colocar algum objeto, uma cadeira, uma coisinha fina, sei lá. Porta-luvas, não tem a decidir é triunfal, slow motion, né? Como o meu amigo e padrinho, Xenão, costuma dizer. Mas está valendo. É pequenininho, mas está valendo. Um porta-copes ali também, dá para você colocar uma garrafinha, alguns outros detalhes, um livro, alguma coisa. Do lado de cá aqui a gente também vai ter, tá? O gászinho de colocar a garrafa. Piscando ou está gravando? Estou arrumando aí, de graça. De graça. Abri os vidros para a gente ter um pouquinho mais de luminosidade aqui durante o nosso test drive. Pensa num carrinho que bebe, pessoal. Gravando para vocês, eu tive que ir no posto a abastecer esse carro. Eu parei de filmar e fui no posto a abastecer para vocês terem ideia. Gravei que eu era ligado, o ar ligado também. Brincadeira, pessoal. Estamos aqui com o nosso amigo Marcelão. Logista lá em Macapá. Ex-logista lá em Macapá. Mano, onde é que fica Macapá, velho? No Amapá. No estado da Amapá. No estado da Amapá. Cidade de Macapá. Pessoal, é um 4x4 sob demanda. Isso quer dizer o quê? Que ele utiliza tração em locais estratégicos, de acordo com o que a suspensão do carro inteligente solicita que ele utilize, né? Esse 4x4. Direçãozinha elétrica. Esse carro tem um 0x100, acredito que de 12 segundos e meio. É bem lerdão. É um 4 cilindros aspirado. O motoqueiro vai virar. Vai não. Está dando seta porque gosta. É start-stop, um carrinho gostoso. Mas, não sei o que dizer. 100 mil reais. Se você for parar para pensar em relação a 100 mil reais, eu acredito que tenha outros carros mais tecnológicos. Tipo, eu defendo cunhas e dentes. Falo do T-Cross. Carro 3 cilindros, turbina, né Marcelo? Sim. É ele versão 1.4. Versãozinho 1.4. Isso mesmo. Bem lembrado. Você, particularmente, seria no quê? Num export desse aqui de 100 mil? Ou você gastaria às vezes 10 continhas a mais? E pegaria, possivelmente, um T-Cross. O T-Cross é mais atualizado, mas esse aqui tem a questão da tração, né? Que ajuda ele nesse ponto de vista. É. Tem isso também, né? Carrinho off-road. Traçãozinha 4x4. Ajuda, né? Ajuda bastante. Esse é o chamariz desse carro. É o que sobressai em relação ao T-Cross, que é um carro que eu defendo bastante. Quando a gente fala de SUV dessa categoria. Mas... Que é um também de torque, né? O outro tem mais pegada, né? Mais cor de mim, assim, na questão de... É... Saidinha, né? Isso. Retomado. Arranca bem, retomado. Isso é verdade. Além dele ser mais... Fala assim... Visualizado no design. Mais prazeroso de dirigir também. Eu acho que ele... O design dele interno, além de externo, até no interno também, ele é bem tecnológico em relação ao que ele tem a oferecer, saca? O painelzinho digital. O teto dele, a versão que tem o teto, que é a Highline, a Comfort, não sei se você já tem. Tem a Comfort Line, tem teto? Tem, mas é opcional, né? É opcional, mas já vem um tetão panorâmico. Nada a ver, tipo, um X-Port com teto. Aí você pega um X-Port, eu invés de colocar um teto panorâmico, os caras me colocam tetinho janela, basculante de banheiro. Essa foi pesada. É um carro simples, comumzão. Você pode esperar de um 4 cilindros em linha aspirado. Ele tem 170 cavalos. Não tem muito o que se ressaltar, não. Eu, Antônio da Power Club, se fosse comprar um SUV dessa categoria, esse X-Port não seria uma opção, na minha opinião. Não tô aqui como vendedor, gente. Tô aqui como uma pessoa que passa conteúdo, que passa informação, que gera conteúdo. Gostei do mídia dessa versão, 8 polegadas. O que você achou, Marcelo? Top. Completinha, né? Bem mídia. Esse GPS dela é independente. Projeção, show de bola. Compatível com o CarPlay, da Apple. Aquele sistema de espelhamento dela também, da Samsung. Eu não sei o nome, mas é um carro bom. E o som desse carro? Será que o pessoal fala? Macio. Não quer tocar, não. Tá com raiva de mim. É burrado. Toca, bebê. Toca. Aí. Porcento de todos os bitcoins. Com o Vendet Cross também é melhor. Pois é. Não. E assim, o pessoal costuma falar... Pessoal, pelo amor de Deus. Não tô aqui pra meter o pau no carro. Tô falando a respeito desse carro em específico. Eu já dirigi outros. Eles falam que esse som aqui é o Sony Premium. Esse carro, acho que aparentemente, se eu não me engano, ele deve ter nove alto-falantes. Os caras falam que é o som, que peraí que para lá. Não ouvi nada demais. Bate distorcido. Não sei se é porque tá na rádio, né? Às vezes pode até ser. Posso até estar falando besteira, mas... Marcelino e seus toques. Esquisitos. Toin, oi, 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 oi. Vamos para as considerações finais do vídeo. Um salve antes para os nossos... Tem airbag de janela. Tem airbag de janela. É. Tem bastante segurança. Um salve para os nossos patrocinadores oficiais, naves multimarcas, transforme, auto-socorro. É isso, pessoal. Valeu pelo test drive. Vamos continuar. Não fecha o vídeo ainda não, hein? Já tem conteúdo. Meus amigos da Power Club, então é isso. Essa foi a EcoSport Storm 2019. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Um salve mais do que especial para a nossa patrocinadora oficial, naves multimarcas. O celular do meu amigo Marcelo tocou ali. Toquezinho de criança. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado. Um forte abraço. Mais um review. Aperta um sítio. A Power Club está no ar. Valeu.